Música Olá, o programa Aplauso está no ar e vamos falar hoje sobre música. Estou aqui com nossos convidados, a professora Maria Adel Carme Mac Cabreira, que é chefe do Departamento de Música, o professor Diogo Bajo Lima, coordenador do curso de Música e dois importados de Santa Maria, que vem para trazer seus conhecimentos para melhorar o curso de Música, completa 50 anos no ano que vem, então em 2013 é um ano especial para este curso, já formou muita gente boa, viu? E está formando ainda, gente, e tem muita gente talentosa. Obrigado por terem vindo, né? Obrigada pelo convite. Professora Adel Carme, então vamos falar sobre como é que está o curso hoje, já que a senhora tem essa função de ser a chefe do Departamento de Música. Bom, o curso hoje está com várias opções novas, graças ao projeto Reúne, que além dos instrumentos tradicionais que vinham sendo ofertados, como piano, violão, trompete, violino, viola e violoncelo, além de flauta transversa, clarinete, percussão, violão, o projeto Reúne permitiu a ampliação de novos cursos, onde foram criadas a opção de contrabaixo, no bacharelado com o professor Diogo, como professor, e o curso de composição, o curso de música e tecnologia, e também na opção de oboei fagote, que eram os instrumentos de orquestra, que estavam faltando nas grades, nas opções do bacharelado, em instrumentos. Então, podemos dizer que além de canto também, piano, violão e percussão, hoje nós contamos no bacharelado com a opção de todos os instrumentos da orquestra. Estaria faltando só saxofão, mas ainda não saiu esse concurso. E tuba também, todos os metais, todas as cordas de madeira e de metal, a percussão, além do piano, que foi o primeiro curso, que foi criado em 1963, o canto veio em seguida, e a licenciatura, que hoje é a licenciatura plena em música. É verdade. O Diogo, até para quem acompanha o nosso programa, sabe de invadir uma sala de aula dele. Aham, isso mesmo. É um todo prazer. O Diogo vai de Porto Alegre, que já está entrosado com Santa Maria. Como é que tu vê esse curso aí, Diogo? Tu que vem de fora, assim, chegando, assim, em Santa Maria. O que é que tu surpreende? Tu que já esteve em grandes centros. Pois é, esse meu chegando dura três anos. Então, acho que já se chama um ficando. Não é mais um chegando. Mas, assim, a minha história não é tão longa, assim, quanto parece depois da fala do Jair. Mas eu venho de Porto Alegre, então eu me acostumei, assim, com um cenário levemente maior do que o de Santa Maria, tanto em termos de música, quanto em termos de qualquer outra coisa, né? De comércio, sociedade e tudo mais. Estou gostando muitíssimo da cidade, da universidade, do que ela tem a oferecer e do que ela ainda não tem a oferecer, que cabe a nós fazermos. Então, se tem espaço, eu gosto disso. Eu gosto de coisas por fazer. Como é que vocês veem hoje, a gente morar no Cidade Interior, assim, formar um curso de música, quando sabendo que o mercado trabalha, está nos grandes centros, né? Como é que esse desafio para você, chega a preocupar ou não? É que depende da área, né? Tem instrumentos que têm mais uma carreira solista ou a docência, como, por exemplo, canto, violão, piano. Mas os instrumentos de orquestra, nós temos muitos alunos tocando em orquestras em todo o país. Inicialmente era Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, com uma leva de alunos que se formaram nos últimos dez anos, me parece, que faziam parte da base das cordas da orquestra da PUC. E hoje tem na OSPA, tem na de São Paulo, na OSESP, tem em Goiás, tem no Brasil, no Brasil todo. Então, o que é na Orquestra Sinfônica Brasileira. Exatamente. E assim por diante. Eu não sei se é impressão minha, mas eu nunca vi tanta febre das pessoas querer ser músicos como agora. É verdade. É verdade. Antigamente o pessoal botava as crianças no conservatório, era castigo. Hoje não, elas querem ir. É verdade. Dependendo da opção também, não, a procura é maior, não? No caso de violão, por exemplo, no caso de... Eu acho que, hoje em dia, nos últimos dez, ou quinze anos, o mercado para os músicos, ele não... Não vou dizer que ele aumentou em termos de número, mas em termos de variedade bastante, pelas tecnologias, enfim, globalização, todos esses temas que a gente está acostumado a falar, isso aí ampliou bastante. Então, hoje em dia, quem sai de um curso superior e não toca nenhum instrumento de orquestra, ou não quer ser professor, mas ele tem a oportunidade de encabeçar um projeto por si só, vinculado ao Ministério da Educação, ou ao Estado, assim, iniciar um grupo musical, um projeto com crianças. Ou criar a própria escola, não? Tem vários alunos que criaram a própria escola particular. Exato. Exatamente. Exatamente. Inclusive, proporcionando ofertas de disciplina para preparar as provas para o ingresso aqui, não? Lá no curso de extensão, a parte teórica, por exemplo, ou inclusive na parte de instrumentos, o curso proporciona uma preparação prévia, não? Então, não basta querer entrar no curso. Não. Tem que ter o conhecimento. É essencial. Mas não basta. O problema é que, às vezes, se pensa que é músico, todo mundo é músico de alguma forma. Só que, um curso, um nível universitário, é como um curso de medicina. Curso de qualquer outra área. Não tem sua especificidade, sua... Exato. Você vê que o Lupicino... ... ... ... ... O Lupicino Rodrigo não subiu, né? Não tocava no instrumento? O Dona Barbosa também? Sim, é dizer, isso não tira o mérito dessa criação, só que... A precisava do músico para passar para a partir da professora. É um pouco diferente, não, porque... Por exemplo, para tocar em orquestra, precisa de... ...esse conhecimento técnico, teórico, do repertório. O Diogo tinha falado uma coisa aqui, estamos aqui para... até para o que precisar ainda, né? Precisa muita coisa nos cursos de música na universidade? Acho que sempre, quando a gente conseguir suprir todas as coisas que a gente precisa hoje, a gente vai arrumar várias outras novas. E falta muito? Eu acho que o que está precisando hoje em dia seria uma relação um pouco mais direta com a nossa sociedade santamariense. Acho que... Ao meu ver, a minha leitura, não estou fazendo uma leitura em nome do curso, em nome do Diogo, simplesmente, né? Talvez seja esse o próximo passo. E conscientizar as pessoas que querem se tornar músicos profissionais, porque todas as pessoas podem saber música como todo mundo sabe matemática e sabe... Isso é uma questão de cidadania. Mas para se tornar músico, então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouco mais sobre toda essa preparação que é necessária para chegar até aqui. É verdade. Vou fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para falar mais um pouco sobre os 50 anos do curso de música. Um pequeno aplauso destacando os 50 anos do curso de música. Está completado o ano que vem. Então, 2013, um ano muito especial para esse curso. E vocês, como é que está? Programação? Já tem alguma coisa que podemos adiantar? Como é que vai ser comemorado 50 anos? Olha, a nossa programação está muito extensa até agora. Espero que ela fique ainda mais extensa e espero que ela não se resuma ao ano de 2013 também, que ela... que isso sirva de exemplo para a gente sempre ter uma programação muito rica. A gente já tem uma programação consideravelmente rica, mas 2013 vai ser algo inesquecível, eu espero. Mas eu tenho impressão que se vocês continuarem fazendo o que vocês fazem todo dia, que a gente vê lá no... Chega no hall, sempre tem um concerto aqui se apresentando. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo. A orquestra tem já 46, 47 anos e trabalha bastante com extensão aqui em Santa Maria ou fora da cidade, ou coral também. isso eu acho que é um dos pontos fortes do curso, dedicar-se ao ensino e à extensão. E com relação aos 50, então, essa vai ser um pouco a marca das comemorações. Vai ter um... um concerto da orquestra e do coral com a participação de algumas alunas da primeira turma com os concertos para dois pianos que foi tocada... Sabe o nome da turma que vem? Agora fiquei curioso, hein? Bom, que entre os formados da primeira turma estava o professor Ney Pippi e a professora Vera Soares em piano. E os dois tocaram o concerto em domenor para dois cravos originalmente, mas na versão de piano, com orquestra. Como o professor Ney Pippi não se dedica ultimamente ao piano, a parte dele vai ser tocada pela professora Lise Vulcão, que ela entrou também com a primeira turma, mas se formou e fez o concerto em outro momento. E dia 27 de abril, que seria a data da primeira aula inaugural do curso de Belas Artes da faculdade, vai ser realizado esse concerto no Teatro 13 de maio, com a participação do coral, regido por o professor Antônio Esteves Cláudio e o professor Inho Guerra na regência da orquestra e com esses dois solistas. E depois, toda a programação que nós temos, é dizer, o festival de inverno vai fazer parte das comemorações dos 50, dentro das características do festival de inverno. E toda essa programação do momento musical, dos grupos de câmara, da orquestra de cordas, não? Isso acho que nós... Todo vai fazer parte... Nós temos alguns eventos que já tem um histórico, alguns mais, outros menos, que ocorrem anualmente e esse ano vão estar voltados aos 50 anos. O festival de inverno é um deles, que ocorre na metade do ano, no final de julho. O encontro de Oboé e Fagote, que teve a primeira edição nesse ano e vai continuar no ano que vem, primeiro semestre. Existe também o encontro de narrativas e história oral, história de vida, promovido pela professora Ana, também vai acontecer. Temos alguns eventos extra, em especial, para os 50 anos, como, por exemplo, várias mesas redondas que vão ser feitas. com a participação de todas as áreas, as artes visuais, as artes cênicas, as letras e a música. A Feira do Livro também vai fazer parte, vai ter uma estande dedicada aos 50 anos. E todos os eventos de todas as áreas vão se somar para a comemoração dos 50, com algumas específicas, como essa que não citamos, algumas delas. Quer dizer que o evento não fica limitado só ao local, vão sair fora também. É todo o centro de artes, dentro e fora do campus. Vai nas escolas também? O projeto nas escolas? Essa é a ideia que tem uma disciplina, uma disciplina complementar, que se chama concertos didáticos, que já vem fazendo esse tipo de recitagem nas escolas, ou inclusive o projeto de orquestra do professor Marco Antônio, de concertos didáticos, que é feita duas vezes por semestre, me parece, e que levam crianças de diferentes escolas no Teatro 13 de Maio, todas as sextas-feiras. Aconteceu o ano passado, está acontecendo esse ano, e vai continuar acontecendo. Que é uma forma de mostrar para a comunidade as características, os instrumentos, o repertório. e assim nós também temos depois o retorno de alunos que voltam para estudar música, não porque conhecem a produção do curso. Tem um projeto de bandas também do professor Guilherme. O curso tem vaga suficiente para atender a demanda? Porque a gente sabe que muita gente quer ser músico, muitas vezes a curso mesmo tem duas ou três vagas. Olha, certamente o curso tem vagas. Eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade aqui e divulgar algumas coisas importantes que sempre são equivocadas em termos de divulgação. Então, eu gosto de pensar em termos de área da música. O curso de música teoricamente não existe. Existem três cursos de música e todos nessa área. O curso de bacharelado em música, o curso de licenciatura em música e o curso de bacharelado em música e tecnologia. E cujo coordenador é o professor Amaro Borges. Então, esses três cursos somados ofertam 63 vagas anuais com ingresso único. Ultimamente, nós não temos conseguido preencher todas essas vagas. Então, existem vagas sobressalentes e a nossa demanda pelo curso de extensão tem aumentado, porém, pelo curso de graduação eu não diria que estamos tão bem assim em termos de procura. Mas, o que vai ser feito... Depende do curso. Exato, depende do curso. Música e tecnologia teve 46 inscritos. 46 inscritos para 12 vagas. Para 12 vagas. Quase 4 por 1. Mas agora a música vai ser obrigada nas escolas. Agora já é, né? Já é obrigatório. Isso, em tese, vai aumentar muito a procura pela licenciatura. O bacharelado também. A legislação não restringe que tenha que ser licenciados em música, sim, formados. Eu achei interessante que o senhor tocou no assunto do CAL anteriormente porque o curso de música é o curso que... Os cursos de música, né? São os cursos que dão início ao Centro de Artes e Letras, ao que hoje é o Centro de Artes e Letras. Então, ele também completa 50 anos. Olha, gente, desejar sucesso para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. convidamos a todos para participar de todas as comemorações. É parabéns fazer programação para vocês, porque é só botar o pessoal na frente e está feita a festa. Até parece. Mais ou menos. Até parece. Eu me atrapalhei um pouco. É brincadeira a parte. Atrapalhei um pouco. Realmente, gente, a gente visita o CAL lá, seguidamente, até foi o caso da invasão da roladeira porque sempre tem uma coisa acontecendo no CAL. O pessoal está fazendo teatro, fazendo alguma coisa. É um prazer visitar aquele centro nesse aspecto porque sempre tem coisa boa para ver. E vai ter muito mais no ano que vem dos 50 anos aqui do Curso de Música. Obrigado. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Igualmente. Aplauso. Faz o intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais motivos para aplaudir, tá? Tchau. 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 O artista plástico ao produzir usa muito seu sentimento a sua criatividade e foi isso que nós constatamos ao visitar lá o Ateliê de Escultura do Centro de Artes e Letras. Trabalho no Ateliê aqui, Francisco, como é que foi? Como é que foi elaborar tudo isso, inclusive construindo até novos locais para ateliê? Como é que foi isso? Bom, a gente iniciar a trabalhar dentro de um curso que tem uma proposta curricular bastante avançada e na qual a gente acredita facilita, sobre maneira, a ação pedagógica de qualquer professor. No caso específico aqui da área de escultura, nós tentamos trabalhar a partir daquilo que o aluno traz até nós. As suas vivências, a sua memória, enfim, o aspecto da singularidade de cada pessoa, de cada sujeito. Isso é muito respeitado e principalmente aqui no Ateliê de Escultura, onde o trabalho de cada aluno é visto como um trabalho pessoal, como um trabalho único. Consequentemente, a autoria, o dono deste processo é o aluno e, para tanto, eu tenho que ter um olhar muito especial, um olhar muito sensível para fazer com que o aluno perceba o seu fazer se desenvolvendo, aceitando as dificuldades processuais, as dificuldades técnicas, as dificuldades, inclusive, de acreditar que o seu trabalho é possível, sim. e, para isso, entra o papel do orientador, fazendo algumas mediações, propondo reflexões, reflexões, inclusive, a partir de textos, de livros, encontrar algumas referências dentro da própria história da escultura, enxergar a arte como algo maior, como algo alargado e não somente algo com uma visão estreita. Aqui, dentro do Ateliê de Escultura, nós acreditamos na arte como um todo, como uma situação independente de gostos pessoais. Se a arte é tradicional, se a arte é uma arte de cunho moderno, se ela é contemporânea. O que importa, no caso meu, enquanto professora, é que ela seja boa, que ela tenha qualidade, ela tenha coerência processual e que o aluno se debruce de corpo e alma dentro deste processo de pesquisa. E, diga-se de passagem, é um processo de pesquisa que envolve muito trabalho, ele não deve faltar uma paixão muito grande, uma entrega, disciplina, organização, muito rigor e muito acreditamento. Tem que acreditar muito naquilo que tu estás fazendo e a profissão, quem escolheu, eu sempre digo para os alunos, quem escolheu por tu estares aqui não fui eu. Já que tu estás, acredite. Especificamente, dentro da Escultura, qual é a fase que o aluno passa, a importância também dessas fases no seu aprendizado? Ingressando no ateliê de orientação, especificamente no ateliê que estamos falando, no caso da Escultura, ele tem orientado um, dois, três e quatro. Orientado, ele vai acendendo em também carga horária, 60 horas, depois 240, 300 e alguma coisa, é uma carga horária bastante elevada. Os primeiros orientados é onde o aluno vai tentar se achar dentro do métier onde ele julgou ter maior naturalidade de desenvoltura. Onde ele experimentou lá no básico e ele agora vai ter que atuar como algo, numa situação de pesquisa principal. então ele vai experimentar vários materiais, que não somente a argila. Normalmente, se inicia pela argila por ser um material de maior facilidade de manuseio, resultado mais rápido e também, tendo em vista esse resultado aparentemente de maior rapidez, você consegue visualizar um processo em andamento com maior brevidade. Mas, paralelo à argila, o aluno pode experimentar qualquer material que ele julgar interessante para sofrer a sua ação sensível e criativa no campo tridimensional. Poderá trabalhar madeira, poderá trabalhar pedras, poderá trabalhar materiais sucatas, poderá trabalhar qualquer material. A gente tenta dar uma visão de processo e de legitimidade dentro do campo das aulas. Eu estou aqui com a Franciele, a Franciele da parte da escultura. Muito difícil isso para ti, ou a Franciele? Como é que é realmente o caminho que você pretende seguir? Se eu pretendo seguir, ainda não sei. Eu sou aluna da licenciatura, então, eu fico mais presa na questão das aulas mesmo, mas eu gosto muito da escultura, foi a linguagem que eu realmente me encontrei. Não teria me encontrado em nenhuma outra que não fosse essa. O que te atrai mais na escultura? Escultura de pessoas ou de quem? Eu sempre trabalhei com figura humana, agora, de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar com questões de musculatura aparente, mas acabei caindo em um trabalho bem diferente, que foram essas figuras que eu estou fazendo que são imagens de pessoas, não sei, pessoas feridas, no caso, não seriam exatamente feridas, mas algo, um contraste entre interior e exterior, aparecendo partes interiores e exteriores, é isso que me interessa. Agora eu estou com o Leno, aquele aluno do primeiro semestre e já veio aqui se encontrar na escultura, é isso mesmo, a escultura mesmo, é isso aqui que tu pretende fazer mesmo, já está nos teus planos da escultura? Na verdade, eu estou começando o primeiro semestre, então, estou trabalhando com formas orgânicas para ver no que eu me encontro, o que eu vou seguir e daí o começo do processo ainda que é bem complicado. Eu faço primeiro o que tu faz? Eu vejo que tem um desenho, tu faz um croquis primeiro, depois tu procura seguir a ideia, é isso? Primeiro tu faz um croquis, vários croquis que tu vai fazendo e daí depois tu vai aplicando, vendo com a forma como tu vai estudar para pôr ele em prática aqui, que é complicado, porque no desenho tu faz uma coisa e para fazer aqui é completamente diferente. E como é que está te sentindo nessa parte? É ruim, porque tu tem que ter bastante tempo, dedicação, trabalho e correr atrás e é isso. Mas tu pretende seguir a escultura mesmo sendo ruim assim? Não, não, não é que seja ruim o trabalho, mas é que vou seguir, vou continuar, vamos ver até onde vai nos levar o caminho. Teoricamente, o que seria essa escultura, por exemplo, explicando ela? Na verdade, não tem como te explicar muito assim, na verdade eu estou trabalhando mais com formas orgânicas assim, então, é um trabalho assim que tu vai ocupando o espaço e vendo para onde a peça se eleva, tu vai indo e vai gerando uma energia, né? A preocupação é só a estética que estava aqui, né? É, mais estética assim, com o espaço que ela vai ocupar, porque na verdade o que eu faço é um trabalho pequeno, né? E conforme esse trabalho ficar bom, a gente aumenta, então, tem uma noção mais ou menos do trabalho pequeno, mas quando for fazer grande é bem diferente, né? Então, é mais difícil para a porta maior. Bom, nós estamos no setor de entalhes, né? Do ateliê de escultura. O Bolzã é aluno aqui do ateliê, né? E ele veio por uma curiosidade, afinal de contas, as plantas, as flores, bonitas, o cara veio pelo campo está aqui, ele é o responsável por isso. Mas ele tem esse projeto um pouquinho adiante, por isso que vai fazer escultura. Estou certo, não, Bolzã? É isso mesmo, a escultura, como é que entra no teu projeto de paisagismo? É, eu pretendo assim, eu vejo da seguinte maneira, me surgiu essa curiosidade, Aí o professor José Francisco me convidou, porque quando o paisagismo está ligado, digamos assim, como ele é ligado a vários elementos, Inclusive arquitetônico, né? E esculturais, e quando a gente se depara com certos elementos dessa conveniência, eu teria que ter, digamos assim, um parâmetro para a implantação de vegetação. E aí que me surgiu, digamos assim, a oportunidade agora de praticar, e também de pegar algumas ideias de como consorciar as plantas, as melhores indicadas, com relação a vários tipos de esculturas. Você já tinha uma ideia de como é que fazer esse projeto, como é que você vai fazer essa união da escultura com as plantas? ideia, digamos assim, eu estou pegando ideia aqui dentro do ateliê, digamos assim, valorizando sempre plantas e esculturas, trabalhando numa harmonia, nenhuma se sobrepondo à outra. É mais ou menos isso. Bom, aqui no ateliê eu estou com o Wagner agora, ele é aluno do quarto semestre, está interessado em fazer esculturas e marvas, mas para chegar até aqui tem que passar alguns estágios, né, Wagner? Sim, até chegar à pedra, que é um material mais duro, mais nobre, às vezes difícil de conseguir, a gente tem que passar por um processo de formação, né, e informações também, né, que cada material vai te passar. Então a gente começa sempre pelo barro modelado, que é uma matéria mais macia, mais maleável, né, fácil de dar forma, de extrair, de adicionar, né, e até a gente começar a enxergar as primeiras formas que agradam, né, e prosseguir nesse trabalho. E logo para prosseguir, teria que prosseguir no material mais duro, vai enrijecendo cada vez mais, né, a madeira é um material que tem uma velocidade boa, né, uma densidade também boa de trabalhar, um pouco mais, bem mais dura que o barro, mas com ferramentas adequadas a gente consegue sulcar com certa facilidade, quase parecido, né, como no modelado. E com essa densidade mais forte chega próximo da densidade da pedra, que é onde a gente usa todo esse conhecimento desde o barro da madeira para conseguir dar forma na pedra, que oferece algumas limitações, né, na dureza, às vezes na fragilidade também, né, e nos acabamentos também, ela evolui da madeira por ter mais brilho, né, e assim conferir mais beleza, eu acredito, a peça. E com essa pedra que tu trabalha, é só o mármore ou não? Não, a gente trabalha também com o granito, né, o granito é bem mais duro que o mármore, o mármore é uma pedra que te possibilita pôr em prática quase que imediatamente a ideia ou a forma que tu pretende, né, o granito não, ele já é mais resistente à ferramenta, né, ele não aceita tanto essas inserções quanto o mármore, mas é um material bom de trabalhar também por justamente isso, tu poder inserir, né, a ferramenta sem medo e dela vir tirando pouco, então às vezes tu não corre o risco de perder ou de se exceder em alguma manobra como o mármore, né, que, como no mármore que fatalmente se não prestar muita atenção e não tiver uma destreza, né, com a ferramenta, a gente acaba danificando a peça e causando às vezes um dano que iria, né, trazer algum dano estético, talvez. Qual é que te sente melhor, na pedra ou na madeira? Eu gosto muito das duas, né, são duas concorrentes para mim, às vezes eu penso em qual que eu acho mais interessante, né, porque a madeira ela é boa, ela tem uma velocidade boa, mas a pedra realmente ela me atrai mais, eu acredito, por possibilitar esse acabamento, né, talvez mais brilhoso, e ser um material mais resistente, né, ao tempo, realmente, porque ela vai permanecer praticamente igual, assim, à medida que o tempo passe, com algumas manutenções simples, né, e básicas, né, e sempre com essa beleza brilhante e com essas nuances, talvez, internas também que ela apresenta justamente nessa hora de abrir o brilho e ver o que tem dentro da pedra, realmente. E o programa Aplausos Semana fica por aqui, voltamos numa próxima, obrigado a atenção, até lá. Música Aplausos Semana Aplausos Semana Aplausos Semana Aplausos Semana